A cerimônia de encerramento do projeto Formação de Professores da Rede Pública em Vitória de Santo Antão foi realizada no auditório da Faculdade Osman Lins. Foram três anos de muito aprendizado. São três anos de atividade trabalhando na formação dos professores de educação física do município de Vitória de Santo Antão. A gente tem muito a que agradecer a esse grupo, a dedicação, o zelo para com o trabalho, a forma de passar a confiança. Realizado pelo Instituto Esporte e Educação, criado pela medalhista olímpica Ana Mose e com a parceria da Mondelez e da Prefeitura da Vitória, o projeto atende crianças e jovens de vários municípios. Nesse polo tem Xande, Alegria e Pombos, que são duas cidades que tem realidade diferente de Vitória. E aí se comparar isso aqui com o Bauru, que eu estava na semana passada fazendo o mesmo evento que a gente está fazendo aqui, lá no interior de São Paulo, é outra realidade. Nem todas as crianças e jovens conseguem ter acesso à prática de esporte, à prática motora. Então em todos os lugares que a gente vai, a gente encontra essa deficiência. E aí casa bastante a estratégia, a solução metodológica que a gente traz. O projeto tem a missão de formar professores e gestores com práticas no esporte educacional. Elijanete é gestora da escola Manoel Rodrigues, no Jardim São Pedro. Ela conta o resultado do projeto que contou com a participação de todos da escola. Desde o porteiro à merendeira, todo o pessoal, todo o corpo docente e dissente foi envolvido nesse projeto. E na escola, com esse projeto, a gente pôde fazer um, assim, para que eles houvessem a união, a sociabilização entre todos. Vários projetos foram realizados no município. Um deles, Jovem Protagonista, criado pelo grupo do professor Jairo. No nosso projeto, que foi o Jovem Protagonista, a gente pôde perceber o quanto eles entram de uma maneira e o quanto mudam os olhares e a forma de pensar, de interagir junto à comunidade, junto à escola, junto aos pais. Muitas vezes, consegue mudar até a forma de diálogo nesse espaço. Laura foi aluna do projeto e conta que o aprendizado adquirido será de grande importância para a vida dela. Coisas essenciais que eu posso levar para a minha vida toda. E eu agradeço ao Instituto IEE por ter essa oportunidade. O secretário de Cultura, Turismo e Esportes da Vitória destacou a iniciativa de Ana Moser em incentivar a prática do esporte. Ana Moser representa muito com relação a esta categoria, que é o vôlei, mas em síntese gerais aos esportes. E a cidade da Vitória de Santo Antão, ela teve a oportunidade de receber um projeto como esse, que está no seu terceiro ano e esperamos que seja renovado para o quarto ano. A cidade da Vitória de Santo Antão, ela teve a oportunidade de receber um projeto de cultura,